Exatamente para valorizarmos as ações do dia do vinho, que é comemorado no dia 18 de maio. Está aqui o professor Carlos Daut, juntamente com o Emerson Nereu, um incansável promotor dessa data, que fez na semana passada um excelente evento, trazendo autoridades do assunto aqui em Santa Maria. Vou começar com você, Emerson Nereu, para apresentar o evento e trazer também a apresentação do nosso presado professor Carlos Daut, que está me confirmando que tem motivos também para saudar o aniversário do Internacional de Santa Maria, que é um ex-atleta do Internacional. Tudo bem, Emerson? Obrigado por ter vindo. Ok, agradeço a oportunidade também de estar juntamente falando aí. A gente sempre comenta, né, fazer um evento de vinho, fazer um evento de gastronomia, a gente sempre promove um encontro entre as pessoas, né, e talvez no encontro a gente tenha alguns vinhos que a gente consiga colocar nesse encontro que as pessoas não acreditam que é da região, né, eu tenho feito muito evento nessa área. Mas fazer um evento de lançamento oficial do dia do vinho, eu sempre brinco assim com as pessoas que é como receber uma Copa do Mundo, porque uma cidade se prepara, uma região se prepara, porque é o nosso jeito hospitaleiro de receber as pessoas, e o lançamento oficial do dia do vinho foi muito importante, um dos principais eventos realizados aqui na região, e a primeira cidade do Vale Central, então, a sediar o lançamento oficial do dia do vinho, né. O que vem com isso? Reforça a nossa região, né, digamos assim, o Vale Central Gaúcho, reforça a associação de vinhos produzidos aqui na região. Então, nós conseguimos mostrar também no lançamento do dia do vinho um pouquinho da gastronomia, porque a gente convidou alguns restaurantes locais, para darem uma oportunidade, então, para os jornalistas que vieram de outras regiões, para as comitivas do vinho, para algumas pessoas da imprensa, poder, então, degustar o que é feito aqui, né, porque... E aí, com isso, a gente conseguiu fazer lá um belo evento nesse dia. Que legal, muito bom. Bom, professor, tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que é essa inserção de Santa Maria nesse cenário tão concorrido, tão... É uma palavra que as pessoas não gostam muito, assim, mas ela significa estar em um ambiente mais exclusivo, tão elitizado como é essa disputa pelo vinho com qualidade. Santa Maria, de repente, está se inserindo nesse cenário aí, professor. Pois, olha, eu me orgulho de ter sido, ter levado um dos, pelo menos, para ser, no mínimo, isso, um dos, da viticultura, da vitivinicultura para a fronteira do Rio Grande do Sul. Então, como aqui existia uma região serrana, que era a região produtora, depois começou a existir a região da fronteira, tanto é a verdade isso aí. E agora estava na hora de nós acelerar a Santa Maria. Vêm uns companheiros bons, um pessoal pronto para querer também entrar nessa cena. E hoje já dizem assim, as cinco regiões do Brasil são três no Rio Grande do Sul. Dizem a fronteira, a região serrana, passando pelo Vale Central Gaúcha. E o bom do nome é que nós estamos discutindo, discutimos, e a nossa associação é de vitivinicultores do Vale Central Gaúcha, vinhos do coração do Rio Grande. Veja só. E não Depressão Central. Nós tiramos isso. Isso é muito bom. Vale Central Gaúcha. Muito bom. E o representante do Ibravinha aqui, o companheiro, o colega, que diz que, como aluno, assistiu várias palestras mesmo, perguntou no outro dia se nós queríamos que eles lutassem em Brasília para ser Vale Central Gaúcha. Eu digo assim, olha, se vocês não lutar por isso... Se não é só uma questão geográfica, linguística, é de autoestima. Exato. E você vai unir depressão central com o vinho. Depressão, depressão, não dá. Depressão pela Organização Mundial da Saúde é uma doença coletiva de primeira ordem, por favor. Exatamente. E vai querer unir isso ao vinho. Então, se geograficamente, BGE e tudo continuarem com a depressão central, que vai ser chamada, ela é uma região geográfica. Para uma localização geográfica. Geográfica, tudo bem. Mas não o vinho. O vinho vai ser do Vale Central Gaúcha. Muito bom. Então, fico muito satisfeito já. Nossa associação, em um ano de vida, já registrou o estatuto, ela está oficializada. E o orgulho que nós temos, e pelo trabalho do Emerson e dos outros companheiros da diretoria toda, trouxemos o dia nacional da abertura da semana do vinho. foi feito em Santa Maria, com um ano de existência. Quer dizer, oficialmente nós temos seis meses desde que foram registrados os estatutos e tudo. O orgulho. E também o lugar, o local onde nós tivemos, era um local que se propiciava para isso. Local bonito, com campo. Lá no Serrito, até o Dom Rafael no Serrito. Que nos cedeu aquilo. Nós somos uma associação começando. A gente não tem recursos financeiros. Mas nós temos vontade. Eu acho que o pessoal tem muita vontade. e nós já mais ou menos delimitamos, não que não possamos abrir, mas nós delimitamos qual é a nossa área de ação, leste-oeste e norte-sul. Muito bom. O Emerson nos contou, numa outra entrevista, como é que ele começou, né? Lendo os rótulos de vinho jovem, bastante adolescente ali, que ele construiu a partir disso, pela curiosidade. Com o sonho de aprender com o mestre, de chegar até a mesa para servir um dia. Fala dessa qualidade de servir, né? De quem escolhe, de quem aprecia, de quem tem esse testemunho. O que é uma coisa da linha do equipador que tem, que beneficia Santana do Livramento? Pode beneficiar também Santa Maria nisso? Olha, o que a gente fala normalmente, a uva, ela é uma fruta de clima temperado. Assim como é a maçã, assim como é o pêssego e várias outras frutas. Se você for olhar isso, quanto mais você se afastar da linha do equipador, até um ponto, até... Eu estou acostumado a ver videiras excelentes a 50 graus de latitude norte. Então, quanto mais você se afastar da linha do equipador, por quê? Porque é úmido. Você vai pegando o terreno mais seco e assim por diante. Que é o caso da nossa fronteira, da mais seco, que é a serra. A serra tem altitude, que compensa todo esse fator. Nós estamos no meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho. Nós temos... Tem região aqui em Santa Maria muito mais úmida e região mais seca. O senhor é um estrategista, hein? Em geografia o senhor não é um estrategista, estou vendo? Não, mas é que são 50 anos trabalhando só com a uva e o vinho, né? Quer dizer, pelo menos a gente tem cancha para isso aí. Acho que Santa Maria tem condições, sim, em certas micro-regiões. Quando eu falo Santa Maria, eu quero falar Quarta Colônia, Santa Maria, Dilermando, o que nós estamos... São Cepé. São Cepé ali, aqui em cima até Júlio, por aí, Itarra e tudo. Estou falando dessa zona aqui. Ela tem condições, sim, de ter o mínimo de qualidade. Hoje eu acredito piamente nisso. Não vai ter anos, todos os anos, anos bons. Vai ser anos bons e ruins como é o nosso no Rio Grande do Sul. Não é uma coisa que você trabalhar numa Austrália, numa Califórnia, em certas no norte da Espanha, onde é seco sempre, num período que deve ser. O clima não tem muita variante, não tem muita variável de sábado. É frio e chuva no inverno e no outono e é seco na primavera e no verão. Aí é fácil. Quero ver fazer aqui, eu sempre digo, quero ver fazer no nosso Rio Grande. Sim, agora vai entrar o frio. Veja só. Não entrou ainda, está ameaçando entrar ainda. Mas, Emerson, veja só. Então, com essa sua experiência de atendimento ao público, ele presta treinamento, tem essa experiência toda. Veja que temos aqui um especialista nessa arte de produzir e você nessa arte de o público que testifica, que diz da qualidade dos vinhos. Temos produção de qualidade, Emerson Nereu? Isso. Então, reforçando o que o professor falou, a gente tem a surpresa, na verdade, quando o pessoal do Ibravinho comentava muito com eles. Estava todo mundo com o paladar lá de Beto Gonçalves, acostumado a tomar os vinhos da Serra Gaúcha. Interessante. Então, eles provaram uvas aqui que tem lá também. E eu lembro que a Marcia, quando ela pegou um merlot, assim, que ela foi provar, ela disse, nossa, que ela voltou para falar, pedir para o produtor ali no dia do vinho, de que safra que era, se tinha barrica, porque ela achou muito interessante o vinho. Ou seja, então, o paladar lá de Beto Gonçalves, que eles provam o merlot, eles vêm aqui e provam a mesma uva, mas com aspecto diferente. Esse é o conceito de terroir, né? Então, essa região, ela vem para, digamos assim, para somar o que já existe hoje no Brasil. Mas com o terroir com a identidade do Vale Central Gaúcha. Que isso que é mais interessante para o mundo do vinho. Eu já fiz degustações, já fiz jantares harmonizados, que a gente coloca temas, por exemplo, das mesmas uvas, por exemplo, vou falar da merlot. Merlot da Serra, Merlot da Campanha e Merlot do Vale Central Gaúcha. São três vinhos diferentes. E isso que é interessante no mundo do vinho. Então, a gente aliar isso ao consumidor, ele entender que talvez a serra tem um tipo de terroir, a campanha tem outro e aqui tem um particular. O nosso desafio, digamos assim, é poder promover cada vez mais isso. Que o consumidor possa ter acesso aos vinhos nossos também aqui. Muito bom. O que vocês podem falar sobre essas ações que vocês vão promover aí para o Dia do Vinho aqui em Santa Maria, na região? A gente tem, são duas semanas de programação, a gente, juntamente com a associação, nós definimos algumas datas aí de promoção. Então, tem hotéis, por exemplo, que estão dando desconto nas diárias dentro das duas semanas, diárias de até de 15% de desconto. Só falar, bairro vinho, programação no Dia do Vinho, você vai ter um desconto em hospedagem. Restaurantes estão dando desconto nos vinhos da Carta, vinhos nacionais. Nós temos programações desde palestras, workshops, a gente tem um jantar agora que está agendado dentro de uma vinícola em Itaara, que faz parte da associação, jantar harmonizado com os vinhos produzidos lá. E por afim, a gente tem o site do Dia do Vinho, que está promovendo todas essas duas semanas, né? É um site, o diadovinho.com.br, não só na região do Vale Central Gaúcho, que também em todas as regiões que compõem, então, a comemoração do Dia do Vinho. Então, eu vou pegar uma pessoa lá do Rio de Janeiro e São Paulo que vai entrar, ele vai ver que nós estamos, o Vale Central Gaúcho, também nesse site. Isso é interessante. Então, hoje, eu estou recebendo por e-mail, estou acompanhando os jornais, já tem fotos do mapa do Rio Grande do Sul e o Vale Central Gaúcho está no coração do Rio Grande. O que isso é um orgulho e uma satisfação imensa poder saber que lá atrás a gente fez algum movimento do Dia do Vinho e hoje a gente, então, está integrado nesse movimento tanto que o Ibravim, que consegue promover tudo isso, né? Muito bem, professor. Quero que o senhor encerre dizendo só, dessa expectativa, tem um ano de criação, a associação, né? E parece que é alentadora, principalmente porque se trabalha muito aqui em Santa Maria com perspectivas de novos investimentos, geração de renda, geração de emprego. E essa parece ser substancialmente uma boa alternativa dessa geração de desenvolvimento. É, eu gostaria só de, então, encerrar e dizer o seguinte, não pode se iludir. Nós temos que melhorar muito o nosso vinho. Assim como eu dizia na Serra nos anos 80, 90, o vinho tinha que melhorar e melhorou o nosso vinho da Serra hoje. É vinho que ganha medalhas em tudo que é lugar e etc. Assim como o vinho da fronteira, da fronteirista do Rio Grande do Sul, que apresenta aromas e tudo diferente de lá, nós precisamos caracterizar melhor os nossos vinhos, principalmente aqueles que são produzidos com uvas locais. Nós ainda importamos muita uva e acho que as prefeituras da região deviam se unir com a gente, com a ematéria, etc., para incentivar o plantio de uvas nossas aqui na nossa região da variedade que se adapta para aquele lugar do solo e assim por diante. Mas também nós, produtores de vinho, que produzimos vinho a partir da uva, temos que entender que o público consumidor de vinho brasileiro está ficando mais exigente e nós temos que melhorar. Mas isso é o trabalho que eu espero que a gente possa começar a fazer, talvez já nesse ano, começar a melhorar para que o vinho da safra do ano que vem a gente consiga melhorar, as melhores coisas e assim por diante. Eu sempre digo assim, uma palavra, eu nunca provei um vinho, nunca provei um vinho de alguma região do mundo e que eu não fosse lá depois e aquela região estava como eu imaginei quando eu provei o vinho. Ou seja, você consegue unir o teu vinho, a região que ele foi criada e como o povo vive lá. Eu nunca me decepcionei que eu cheguei lá e disse assim, ah, não é como eu quando eu botei na boca, quando eu pensei como viviu para fazer esse vinho. Porque vinho é cultura também, é muito de cultura. Ele tem arte e tem cultura no meio dele. Então isso eu acho importante a gente poder entender. E nós estamos engatinhando nessa questão do ir no turismo, nessa questão de vinho de qualidade. Mas eu calculo que a geração do meu turismo, do Alisson, a geração da Aline, a geração da gente moça, do Gustavo, da filha do Iro, eles vão conseguir levar a coisa e eu não vou estar aí de certo mais tempo para poder ouvir, mas espero ainda viver bastante para poder viver pelo menos o trabalho iniciado. Muito obrigado. Não, vou estar aí. Não pode dizer isso porque o senhor tem um espírito extraordinário, alguém que é capaz de, pelo paladar, ter uma remissão histórico-cultural, alguém que tem um espírito brilhante, forte. Emerson, quer acrescentar alguma coisa a mais? Eu quero agradecer a primeira oportunidade de vir aqui e comentar que hoje Santa Maria tem uma loja, até comentei com o professor, tem uma loja que revende então todos os produtos das vinícolas, que muitas vezes a pessoa não consegue até a vinícola, mas uma loja no centro da cidade, juntamente ao Hotel Santa Maria, que é bem central aí, vai estar comercializando todos os vinhos produzidos em Santa Maria. E outro diferencial que é o que nós estamos falando é o mesmo preço que vende na vinícola vai ser o mesmo preço da loja. A loja é Vitino? Vitino, embora Vitino. Então é ali na Tuiuti, no 140, é uma oportunidade que a gente está dando para o cliente que não consegue ir numa vinícola, vai estar ali com o horário estendido, que é das 8 da manhã às 23 horas. Nós temos umas mesinhas também, juntamente à recepção, que a pessoa pode, ah, quero tomar o vinho aqui, quero degustar um espumante aqui, vai ter essa oportunidade. Conte conosco lá, não é, Ademir? Aparecer para lá para qualificar. Muito obrigado por terem vindo mesmo. Parabéns pelas iniciativas, pelas ações, professor. Pela liderança, principalmente, desse movimento. Nós de Santa Maria, nós da imprensa, ficamos muito felizes com tudo isso aí. Tá bom? Tá bom. E assim estamos chegando ao final do nosso telejornal Santa Maria, agora, amanhã, no feriado da cidade. Parabéns para Santa Maria nos seus 160 anos. Nós teremos uma programação especial aqui. Acompanhem conosco. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus